Boa tarde, sou o professor Tito Livio, professor de Geografia da Áudio, e nessa primeira aula de hoje nós vamos entender mais ou menos a história do pensamento geográfico. Afinal de contas, para que se pede geografia numa instituição como o Rio Branco? Então é um pouco disso que nós vamos tentar elucidar aqui. É ver um pouco do histórico, de como a geografia surgirá como disciplina, quais as influências que ela vai receber ao longo da sua história, o objeto de estudo que ela se propõe, as principais escolas de pensamento e teóricos, e as principais correntes geográficas que foram surgindo ao longo dos anos. Então, vamos partir desse pressuposto inicial. Afinal de contas, a gente escuta muito essa palavra por aí, mas o que é geografia? O que é essa palavrinha? O que ela estuda de fato? Normalmente quando escutamos geografia falam, ah, é a ciência que estuda mapas, ah, é o que produz mapas, faz análises cartográficas. Mas a gente tem que ver que ela é muito mais do que isso. Ela vai estudar uma série de fenômenos e atores que vão ocorrendo no chamado espaço geográfico. Então é isso que vamos elucidar agora. Alguma dúvida? Então, primeiro, uma conceituação etimológica. Seria a descrição ou escrita da Terra. E aí ele coloca, a ciência que estuda o conjunto de fenômenos naturais e humanos, os quais são presentes na superfície da Terra, considerada na sua distribuição e relações precícricas. Vamos simplificar um pouco isso? Basicamente, ela estuda a relação recíproca entre o homem e a natureza. Vamos fazer um pequeno exercício de imaginação. Você já viu aquele programa do Discovery Channel, acho que é chamado Pelados e Largados. Não vamos usar a palavra pelados, porque isso aí é só usaremos em horário nobre. Mas, vamos supor que te largassem numa floresta, sem absolutamente nada. Antes de você sentar para rezar ou chorar, o que você faria para tentar sobreviver? E aí, olhando ao redor, você está numa floresta. Uma hora você vai ter fome, vai ter sede ou frio. O que você vai procurar fazer? Então, você está querendo me dizer que você vai interagir com aquele meio natural. Você vai tentar extrair dele algum recurso que garanta a sua sobrevivência. Então, sei lá, você vai tentar pegar uma fruta numa árvore, você vai tentar procurar um rio ou um lago mais próximo para encontrar água, você vai tentar, sei lá, arrancar algum galho ou alguma folha para tentar se abrigar, ou não. Tipo, o peito da parte do pelado, então não precisaria se vestir, por exemplo. Mas isso deve se levar em consideração que esses elementos vão estar sempre presentes nessa relação. Ou seja, a relação recíproca entre o homem e o meio que ele vive. Então, ele vai ser moldado de acordo com os ambientes e os recursos disponíveis. E assim ele vai produzindo o seu modo de vida. Ficou mais claro para você? Perfeito. Tudo isso para dizer que, então você tem diferentes ambientes naturais, o mundo todo é da mesma forma? Não. Você tem diferentes tipos de clima, vegetação, disponibilidade de água. Certo? Todos os grupos humanos que conhecemos também são iguais? Também não. Nós temos diferentes crenças religiosas, crenças culturais, diferentes idiomas, diferentes modos de ver o mundo. Certo? Esses grupos também têm conhecimentos técnicos-científicos diferentes. Cada civilização teve o seu ritmo de desenvolvimento. Não podemos, por exemplo, comparar uma aldeia indígena no Vale do Xingu com a cidade de Manaus. Mas os dois não estão na Amazônia? Sim. Mas eles se relacionam com esse mesmo meio natural de maneiras diferentes. Então, todos esses aspectos vão influenciarem diferentes espaços geográficos produzidos. Então, você tem um tipo de sociedade que vai se relacionar com o meio natural e, a partir desta conexão, desse intercâmbio, onde o meio vai fornecer os recursos para que aquela sociedade possa se desenvolver, é que vai produzir o que chama de espaço geográfico. Certo? Alguma dúvida até o presente momento? Então, vamos colocar alguns exemplos. Olha aqui, por exemplo. O Vale do Rio Nilo, no Egito. Tenta mentalizar, mais ou menos, o mapa do Egito na sua cabeça. Como é a maioria do território egípcio em termos de vegetação? Exatamente. Então, pense. Para onde foram, para onde se deslocaram os primeiros egípcios quando se instalaram naquela região? Proximidade do Rio. Por quê? Então, eles vão se concentrar ao longo do Rio. E aí, eles vão desenvolver um tipo de atividade. Qual será? Como ilustrado na foto? Exatamente. Agricultura. Porque é do Rio que eles vão extrair os recursos para conseguir sobreviver. Certo? Então, toda civilização egípcia, ela vai se desenvolver com a agricultura desenvolvida no Rio Nilo. Agora, vamos pegar um outro caso. Mentalize agora o mapa da Grécia na sua cabeça. A Grécia tem um grande rio como o Egito? Não. Como você imagina, mais ou menos, o relevo grego? Você pode se basear na foto também. Montanhoso. Há condições de ter a prática agrícola como tem no Egito? Então, onde a maioria dos gregos vão se concentrar? No litoral. E qual tipo de atividade eles vão buscar desenvolver para garantir a sua sobrevivência? Estou falando isso há dois mil, mil e duzentos anos atrás. Exatamente. A pesca e depois o comércio. Então, você vê, por exemplo, que você tem um relevo montanhoso, florestado, em alguns trechos. Isso vai permitir a construção de barcos para o desenvolvimento da pesca e do comércio marítimo. Então, você vê que duas civilizações se desenvolveram de maneiras diferentes porque estavam assentadas em condições climáticas e biológicas adversas. Então, eles... Bom, eles poderiam ter migrado para outra região. Para um lugar mais adequado, como muitas nações fizeram ao longo da sua história. Mas, por outro lado, eles preferiram se adaptar às condições que foram impostas para prosperarem. Alguma dúvida até aqui? Um outro caso. Que tipo de... Então, vamos lá. Fizemos os dois primeiros exercícios anteriores. Qual tipo de atividade econômica é realizada nessa região? Pesca. Pesca. E? A agricultura seria possível? O comércio marítimo seria possível? Então, o que sobrou? Aquilo que os primeiros homens faziam? Coleta e caça. Você não tem uma grande concentração de plantas e frutos. Então, a agricultura é impraticável. Você não tem águas quentes em condições de você praticar uma atividade marítima. E você também não tem madeira para construção de barcos. Então, os homens nessa região vão se dedicar a atividades ainda mais primitivas. Que é a caça dos poucos animais que tem naquela região. E a pesca em água subterrânea. Então, tudo isso é, tudo isso ilustra que em cada situação imposta os povos vão se comportar de maneiras diferentes interagindo com aquele meio mesmo com as dificuldades que vão ser impostas para conseguir o seu sustento. Ah, mas professor, isso ajudaria a explicar as modernas cidades industriais e comerciais que temos hoje? Sim. Sim, porque elas também vão se desenvolver com a interação com o meio natural. Então, se você pega uma grande cidade industrial como São Paulo, bom, a indústria paulista ela vai buscar matéria-prima de algum lugar. Ela vai buscar energia de outro lugar. Ela vai escoar a produção para outro lugar. e ela vai ter também o seu mercado. Então, nós temos que pensar que o território, que é o espaço geográfico, ele tem a sua circulação de mercadorias, de pessoas, de matérias-primas, de fluxos financeiros e de informação. Ela não é simplesmente o palco onde se dão essas relações. Ela é um espaço de livre trânsito de todas essas influências. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo? Então, tá. Então, partindo disso, desse primeiro pressuposto, vamos entender um pouco a história da geografia. Afinal de contas, o que levou o homem a ter essas atividades? Então, de início, você vai ter, tanto na pré-história quanto na antiguidade, a necessidade do ser humano de conhecer o lugar onde vive. Nós, por exemplo, nós vivemos nas nossas casas que se situam num determinado bairro ou que se situam numa determinada cidade. Se a gente não souber exatamente onde estamos, nós não temos sequer condições de nos orientar para onde termos que ir, onde vamos comprar determinadas mercadorias, ou onde vamos estudar, onde vamos ter um atendimento hospitalar. e isso também sempre que teve presente, a necessidade da localização do homem entender aquele mundo que o rodeava. Então, desde a pré-história, você vai ter exercícios tímidos do homem descrever nas suas pinturas do pestre, nas cavernas, aonde estavam, por exemplo, as manadas de animais que eles tinham que caçar, aonde estavam os rios para ele pegar água, aonde estavam as árvores com frutas para ele fazer a coleta de sementes, de frutos, ou então cortar madeira para fazer as suas casas ou fabricar as suas lances. E à medida que as sociedades vão se tornando mais complexas, como vamos ver no Egito Antigo, na Grécia, em Roma, muitas dessas técnicas vão se aprimorando para que o homem tenha maior conhecimento daquele universo que o rodeava por N razões. Então, você tem razões econômicas, ah, eu gostaria de saber, para fortalecer o comércio, saber de outros povos e civilizações para que eu entre em contato, expedições militares, saber onde o inimigo vai se posicionar, onde eu posso enviar as minhas tropas sem que elas se cansem muito no caminho? Você lembra do filme 300? Você lembra do trecho que o Leônidas, o rei Leônidas, ele traça a estratégia dele de como combater os persas? Ele faz um desenho no chão, né? E o que que ele desenhou ali? uma região estreita, onde uma tropa muito menor, que era espartana, deveria ficar para fazer com que os persas, que tinham um exército muito maior, fosse afunilado. E aí, à medida que o exército persa vai ficar afunilado, eles teriam que mandar poucos guerreiros para a linha de frente, que eram inferiores qualitativamente aos espartanos. Então, ele usou a geografia da Grécia a seu favor. Entendeu? É uma forma de você mostrar, é o que chamam, é o que chamam na nomenclatura militar de conhecimento do terreno. Os espartanos conheciam o terreno e sabiam aonde poderiam avançar e onde não poderiam avançar. Os persas, como vinha de uma outra região geográfica, não conheciam tanto a Grécia quanto os espartanos. Então, eles ficaram à mercê das adversidades que lhe foram impostas. Outro uso na geografia para a antiguidade, a navegação. como é que eu vou me orientar para onde essas águas vão me levar. O que que vai esperar lá? Vai me esperar uma tempestade, uma tormenta? Vai me esperar um oceano sem fim? Onde isso vai me levar? Vai me esperar uma cidade onde eu possa fazer um comércio? Vai me esperar uma nação hostil no qual estou em guerra? Então, todo esse conhecimento vai ser agregado para que eu entenda aquela região. Entenda o mundo que eu vivo. Está claro? Alguma coisa? Perfeito. Então, você vai ter os primeiros teóricos. Gostaria de destacar o Heródoto que muitos consideram ele como o pai da história. O que é verdade. As narrativas que ele fez, por exemplo, sobre as guerras entre gregos e persas é fantástica. Mas ele também é considerado pai da geografia pelos geógrafos. Porque ele se preocupava nos seus diários de viagem descrever minuciosamente cada região que ele visitava. Dizendo os aspectos naturais, como era o relevo, como eram as montanhas, os vales, as planícies, como eram a vegetação, as florestas, os animais, e como aquele povo vivia. Quais eram suas crenças, como era a arquitetura das suas cidades, como era o idioma que eles falavam, como eram os costumes, o comércio. Então, essa descrição será uma das bases para o desenvolvimento da geografia nos anos seguintes. Outros que eu gostaria de destacar seriam o Pitágoras, que é um matemático, mas ele se preocupou muito com a medição do planeta Terra, medição do tamanho exato do planeta. E o Erástones, que foi o Erástones e depois teve o Ptolomeu, que eu esqueci de mencionar, que foi uma das primeiras pessoas a medir a circunferência da Terra. Isso na época romana. Essas pessoas vão dar as bases daquilo que chamamos de cartografia, ou seja, o estudo dos mapas, o estudo das cartas. Avançando um pouco as eras, para não ficarmos muito atentados no tempo histórico, na Idade Média, esse conhecimento foi meio que perdido na Europa. Mas apenas duas civilizações conseguiram manter essas obras gregas e romanas e traduziram para os seus idiomas e mantiveram esse conhecimento bem guardado. Tanto que a partir desses escritos árabes e bizantinos é que vai começar o renascimento na Europa. É o acesso a esses documentos. Então, a cartografia naval que vai começar na Europa no século XV e XVI, as expedições portuguesas, espanholas e depois britânicas e francesas para os outros continentes vai ser muito influenciada pelo acesso ao material cartográfico árabe e bizantino que tinham na Idade Média. Alguma dúvida até aqui? Tem alguma? Não tem alguma? Não, tudo bem. Então, você tinha e à medida que isso começou, avançando mais alguns séculos chegando à nossa Idade Moderna, você vai ter a necessidade de aprimorar essas técnicas para a navegação comercial. Bom, como é que eu faço para sair de Lisboa e chegar até a Índia para trocar especiarias? Em qual cidade aportar? Qual cidade comercializa o cravo da Índia? Qual cidade comercializa noz-moscada? Qual cidade comercializa rubis e esmeraldas? Quais regiões eu vou encontrar ao longo do caminho? Porque eu preciso parar para me abastecer, eu preciso me defender de uma agressão de um país inimigo se ele estiver no meio do caminho? Na colonização do Brasil, onde é que está as reservas de pau-brasil? Onde é que está as minas de ouro e de diamantes? Onde é que estão os engenhos de açúcar para escoar essa produção? Entende? Então, o comércio ele precisa ter um referencial espacial. As pessoas têm que saber para onde vão e como vão. Concomitante a isso, você vai ter as primeiras expedições científicas, os primeiros naturalistas, biólogos, geógrafos, historiadores, antropólogos, que vão visitar as regiões mais longínquas para entender como aquele povo se comporta, como aquele povo vive, em quais as condições climáticas e vegetativas eles estão, até para legitimar o neocolonialismo europeu. Como é que vamos levar o progresso para aquelas civilizações selvagens ou atrasadas da África e da Ásia. Então, a geografia, ela vai também atuar nesse espectro, como uma ciência de entender aquelas realidades, mas também intervir. Está claro até aqui? Alguma dúvida? Perfeito. Então, eu vou dar alguns exemplos daquilo que eu coloquei no slide anterior. esse aqui é considerado o mais antigo mapa-mundo já registrado na história humana, que foi criado, que surgiu na Babilônia, alguns falam que foi na Suméria, que é uma civilização ainda mais antiga, que procurava mapear, procurava representar de uma maneira caricata as fronteiras do seu império, o mundo, o universo que eles conheciam naquela época. Então, esse círculo em volta seriam os limites do império, ao meio você tem os dois rios, o Tigre e o Eufrates, representado por duas linhas, em transversal você tem a Babilônia, e esses pontos em volta, não sei se você está conseguindo enxergar, seriam as nações vizinhas, seriam os impérios vizinhos à Babilônia, no qual ela poderia ter com um contato comercial ou então uma guerra de defesa e expansão. Então, esse foi o primeiro documento registrado que mostra a necessidade do homem de entender o universo em que ele se encontra em volta. Está claro até aqui? esse aqui é o mapa do geógrafo grego Erastonis, feito há alguns séculos antes de Cristo, que foi a tentativa de representar o mundo conhecido pelos gregos e pelos romanos, que era uma região que se estendia desde a Europa até as fronteiras da Índia, onde hoje temos o atual Paquistão. Então, você vê que se compararmos com aquele mapa anterior, aquele mapa representava apenas aquela regiãozinha ali da Mesopotâmia, do Oriente Médio, onde temos o atual Iraque e à medida que novos povos, novas civilizações foram encontradas e foram e houve um maior intercâmbio de ideias e conhecimento, o universo conhecido, claro, que o universo conhecido de acordo com uma referência. Então, por exemplo, se pegarmos um mapa mundo chinês, como os chineses imaginavam o mundo no ano de 194 a.C., a gente não vai ter isso aqui. Mas o que eu quero dizer é que à medida que as civilizações se tornavam mais complexas e acumulavam maior conhecimento, o universo era expandido. Então, ali nós tínhamos uma pequena representação de uma região muito diminuta, no qual eles consideravam como os limites da civilização e agora nós temos um espectro muito maior. E aí nós temos um mapa do geógrafo Gerardus Mercator, que é um belga, na época chamado Flamingo, que foi a primeira representação de todo o mundo conhecido no século XVI. Esse é o mapa que é a base para todas as cartas de navegação que temos hoje. Não sei se você já viu aqueles mapas onde o mundo parece que está esticado, que é colocado em toda parede de escola ou de prédio público, todo aquele mapa mundo clássico da National Geographic que você encontra em qualquer livro escolar, ele foi influenciado por esse mapa de Gerardus Mercator. Então aqui você já tem uma das primeiras representações daquilo que viriam ser as Américas. Apenas um detalhe interessante a título de curiosidade, veja que a Austrália não era conhecida na época, mas os teóricos já imaginavam que tinham terras ao sul, então a Austrália ela aparece meio que mesclada com a Antártida, lá na ponta direita. Pode ver que ela não aparece. Mas aqui você já tem uma... Pode ver como a situação foi se expandindo, você tinha uma região menor, foi se expandindo e agora você já tem uma primeira representação de todo um mundo conhecido. E aqui nós temos apenas para título de curiosidade e informação a foto a representação artística de um dos primeiros geógrafos modernos que seria o explorador alemão bruxiano na época Alexander von Robert que ele se preocupava em ir àquela região e escrever detalhadamente cada característica que ele vinha. Se você pega os livros dele você vê descrição completa de animais de plantas de árvores de montanhas de rios inclusive com desenhos mostrando as plantas aqui tem uma folhagem assim diferente das plantas europeias ele fez muitas viagens para a América do Sul ele foi uma das primeiras pessoas a descrever a paisagem amazônica ele foi uma das primeiras pessoas a descrever o cerrado no centro-oeste brasileiro então um dos principais acervos um dos primeiros acervos que conhecemos da geografia do Brasil se devem às viagens dele no século 18 então assim tudo isso para ilustrar as motivações que geraram que fizeram com que o homem se desdobrasse na melhoria do seu conhecimento geográfico entender o mundo que lhe rodeava e as técnicas utilizadas para isso está claro até aqui alguma dúvida podemos vir então o sobre o seguinte a geografia ela não se fala por si só ela tem várias influências afinal nós estamos estudando uma série de fenômenos geográficos uma série de fatores então é muito conhecimento que precisa ser agregado nós temos até uma brincadeira que costumamos dizer assim que os geógrafos eles dão pitaco em tudo e não sabem de nada por quê? porque nós temos influências de várias linhas de pensamento até para entender como é que foi por que aquela região por que aquela paisagem é dessa forma então por que aqui é deserto e por que aqui é floresta? porque aqui é mar e aqui é uma montanha porque aqui neva e aqui faz calor então nós temos influências da química para entender por exemplo a composição dos solos da matemática para medição de distâncias cartográficas da física para por exemplo entender por que as rochas se desagregam e se transformam em solo a astronomia para entender a orientação dos planetas a antropologia para entender os costumes de uma determinada civilização a biologia para entender ver as espécies de plantas e animais e como elas se distribuem ao longo do planeta a história que é praticamente uma ciência irmã da geografia a diferença é que a história estuda o tempo e a geografia estuda o espaço e também a sociologia e a ciência política então a geografia ela é um arranjo que é permanentemente influenciada por várias correntes científicas só que ela tem um fator sintético ou seja ela pega todos esses fatores e com isso ela consegue traçar um panorama daquela realidade que ela estuda está entendido ficou alguma alguma dúvida até aqui só que a geografia ela tem uma uma figura de linguagem própria que muitas vezes as pessoas costumam ignorar achando que se trata apenas de ilustração ou apenas um enfeite que é a cartografia ou seja a a arte de produzir mapas isso é uma coisa que eu quero deixar claro pra vocês estudantes de relações internacionais o mapa toda vez que vocês forem pensar numa determinada realidade né analisar qualquer região do planeta tentem primeira coisa que tem que fazer visualizem o mapa ou tenta mentalizar o mapa de como aquela região aonde ela está localizada com quem ela faz fronteira como é o relevo como é a vegetação onde ficam as principais cidades qual atividade principal atividade econômica o mapa ele não é ele não é uma ilustração fofinha ele é um dado e esse dado ele tem que ser observado consumido mensurado e analisado por aquela pessoa que está observando então assim toda vez que vocês forem analisar qualquer estudo de caso podemos falar do Brasil da Venezuela da Argentina do Zimbábue ou da Coreia do Norte vamos olhar o mapa onde eles estão com quem eles se relacionam quais os recursos que eles têm disponíveis como é a relação deles com outros povos e assim muito vamos acabar entendendo a situação política ou econômica que eles vivem hoje porque podemos traçar um panorama histórico e geográfico daquilo que eles passaram para chegarem na situação que vivem hoje certo então a cartografia está para a geografia e para ela está eu diria que ela está para a geografia para a história para a ciência política pelas relações internacionais assim como a fórmula matemática está para os matemáticos as composições químicas estão para os químicos então ele é a nossa ferramenta de linguagem é aquilo que nós olhamos e sabemos interpretar o que aquele mapa está querendo mostrar certo alguma dúvida ficou meio pesada essa parte você tem alguma perfeito os mapas eles se dividem em várias categorias porque o mapa tem que levar em consideração que ele não é ele é uma representação de uma realidade é como uma fotografia ou uma pintura se eu fizer uma pintura sua é você não é uma representação é uma tentativa de eu fazer a sua pessoa às vezes eu posso desenhar com mais perfeição às vezes eu posso desenhar do jeito que eu sei e vai sair uma coisa extremamente medonha mas a intenção era representar a sua figura certo o mapa a mesma coisa você não precisa necessariamente o mapa ele vai ser configurado de acordo com a intenção do autor se eu quiser representar por exemplo as plantações de trigo do Rio Grande do Sul eu vou precisar colocar as principais cidades eu vou precisar colocar as plantações de café eu vou precisar colocar os portos não porque eu quero representar apenas uma característica porque aquilo é um dado certo então os mapas eles vão ser divididos de acordo com a intenção que o autor quer trazer e aquela intenção vai ser um dado científico então nós temos dois tipos de mapas principais que é os mapas de características físicas e os mapas de características humanas então os mapas físicos que são importantes mas não vão ser muito objeto de nosso estudo que seriam os mapas de representação de relevo onde estão as montanhas onde estão as planícies onde estão os planaltos onde estão os vales os mapas climáticos que representam os lugares mais quentes os mais frios os mais temperados os mais desérticos os mais secos os mapas hidrográficos que mostra os rios os mapas biogeográficos que mostram onde estão os tipos de vegetação onde está a Amazônia o Pampa o Cerrado a Caatinga e os mapas humanos que seriam características daquelas sociedades que nelas vivem então você tem um mapa demográfico que é onde está a população onde estão as principais cidades onde a maioria da população vive um mapa político que mostra os limites políticos de cada país ou de cada estado ou de cada município um mapa econômico como deu exemplo as plantações de trigo no Rio Grande do Sul ou um mapa das indústrias do estado ou um mapa de portos rodovias ferrovias entendeu então todo mapa ele vai representar um dado científico então ele não ele não é apenas uma ilustração ele não é apenas para você colocar num trabalho num dossiê numa prova e deixá-lo de enfrente não ele está trazendo uma informação que você vai ter que entender e mesclar com o seu conhecimento acerca daquela região abordada está tranquilo até aqui? alguma dúvida? bom alguns exemplos isso é um mapa biogeográfico o que ele mostra aqui para você? o que ele está o que ele que informação ele está trazendo para ti? exatamente em qual escala? global todos os tipos de vegetação conhecidos né no caso eles estão agrupados conforme características similares né então é claro que existem critérios qual a gente não vai entrar nessa discussão né de o que que é uma floresta tropical ah se a floresta tropical aqui no Brasil é igual a uma africana mas eles vão ser agrupados minimamente conforme características comuns para tentar você ter um panorama global daquela situação um mapa econômico o que que esse mapa está mostrando aqui para a gente? o que que está escrito ali no título do mapa? exatamente então ele está mostrando as áreas de jazidas minerais as áreas de exploração florestal as áreas de petróleo e gás isso tem por exemplo alguma viabilidade econômica para esse mapa? se eu precisar fazer um estudo de caso sobre a África e eu usar o mapa desse eu pelo menos eu posso mostrar para uma empresa de mineração ou para uma empresa de petróleo e gás aonde ela pode investir quais as regiões que tem mais potencial para atrair esses investimentos eu não poderia por exemplo chegar e mandar construir uma refinaria de petróleo e gás numa região que não tem esse recurso ou então eu não poderia colocar uma mineradora de ouro e diamantes a mandar abrir uma filial no Egito onde não tem nenhuma reserva desse tipo certo? e você tem aqui um exemplo de um mapa político e histórico no caso são dois temas correlatos então você tem aqui uma representação da alteração de fronteiras entre os países após a primeira guerra mundial então esses três exemplos foram para ilustrar a importância da cartografia a importância dos mapas como objeto de estudo para a geografia como figura de linguagem para os geógrafos certo? perfeito então agora vamos pegar alguns conceitos que é o que a geografia são conceitos geográficos que a geografia aborda o primeiro conceito é o que chamamos conceitos de lugar lugar é seria a menor escala geográfica conhecida é aonde você exatamente está assentado então o que seria um exemplo de um lugar uma rua um bairro um distrito entendeu? ela é é a menor escala existente é onde você tem um contato mais direto onde você tem um contato sensorial mais direto a paisagem a paisagem ela é interpretada de uma maneira assim bem variada alguns autores cada autor vai dizer uma interpretação diferente mas o que é admitido é a paisagem ela é um ela é um retrato de uma realidade onde a sua o seu seus sensores visuais alcançam então por exemplo o que seria uma paisagem de Porto Alegre seria um retrato urbano daquela cidade né onde mostram os prédios as principais avenidas a os montes ao fundo onde ficam os bairros mais afastados só que também utilizamos paisagens mais para falar de paisagens naturais então por exemplo qual seria a paisagem do Pampa aí temos um determinado retrato porque ele representa uma determinada característica de vegetação de relevo né plano e de clima né temperado subtropical certo ficou claro até aqui quando vamos falar de paisagens urbanas ou produzidas pelo homem né nós preferimos usar o conceito de espaço então quando vamos falar de meio natural usamos paisagem quando vamos falar de meios antropomorfizados ou seja no qual o homem interviu nós usamos o conceito de espaço geográfico ou apenas espaço então aí sim entraria por exemplo Porto Alegre um retrato da cidade qual é o espaço de Porto Alegre uma cidade que se desenvolveu no século 19 com a estou dando um exemplo né com a com o acúmulo de riquezas vindas do setor de carnes que depois no século 20 vai se industrializar vai atrair empresas internacionais o capital financeiro e hoje é uma das principais cidades brasileiras então assim você tem um espaço produzido ao longo da história por várias variadas relações entre aquela sociedade que se desenvolveu e a natureza que foi transformada que foi mudada que foi modificada certo e aí nós temos conceito de região o que que é uma região regiões é como definimos um agrupamento de territórios de acordo com uma determinada característica então por exemplo se eu te perguntar o que que seria uma região industrial o que que você poderia me responder é onde estão acumuladas as indústrias é onde são porções de terra porções geográficas onde a principal atividade destacada é a indústria se eu te falar de região amazônica vegetação exatamente a região ela obedece por exemplo as fronteiras nacionais por exemplo a região amazônica ela só está em território brasileiro então você vê que a região o conceito de região ela é uma construção intelectual que ela pode transceder outros critérios ele não precisa obedecer as fronteiras nacionais se eu agrupar países ou regiões de acordo com uma característica elas podem ser transnacionais então a região industrial não tem só apenas em território brasileiro você vai encontrar em outros lugares no mundo regiões de floresta tropical a mesma coisa se eu falar de vamos supor vamos falar de de um aspecto religioso regiões de maioria xiita no oriente médio eu vou embarcar apenas um país ou outro às vezes eu posso acabar delimitando zonas que estão em outros países então ficou mais claro o conceito de região então assim sempre quando você agrupar certas porções geográficas certas porções de terra de acordo com determinado critério que você quer trabalhar você faz o que chamamos de regionalização do espaço certo tudo isso né pra chegar no conceito que eu acredito que é o mais pertinente das relações internacionais e da ciência política que é o conceito de território esse sim o território é é uma é uma porção geográfica delimitada que é onde o estado e as suas instituições conseguem alcançar então por exemplo quando eu falo de território brasileiro eu estou falando do que do espectro geográfico onde o estado brasileiro tem a sua jurisdição então quando eu falo aqui é território brasileiro significa que as leis do Brasil tem validade ou quando eu falo de território internacional significa que aquela região está sob tutela da carta das nações unidas está claro alguma dúvida até aqui então perfeito vamos dar prosseguimento subdivisões da geografia né a exemplo daquilo que nós falamos na cartografia a própria disciplina tem as suas subdivisões então ela tem o seu lado físico que ela estuda os elementos físicos do meio natural o clima o relevo a vegetação a fauna os recursos hídricos o solo a qualidade dos solos ou a composição dos solos no caso da pedologia e os recursos oceânicos e o relevo oceânico que é o caso da oceanografia e aí também nós temos a chamada geografia humana que é o que vai relegar a posição do homem como ator geográfico então nós temos por exemplo a geografia econômica que estudaria por exemplo a distribuição das indústrias a distribuição agrícola porque aqui se planta trigo e aqui se planta café porque aqui temos uma indústria de siderurgia e aqui uma indústria de tratores porque aqui temos um porto e aqui temos uma ferrovia né como o território é organizado e distribuído de acordo com uma atividade econômica certo a geografia cultural como é como é dividido os principais idiomas do planeta terra aonde eles se encontram né como eles se encontram aonde estão as principais crenças religiosas né onde você tem as principais festividades culturais né porque ali se pratica o budismo e aqui se pratica o islamismo certo geografia urbana e agrária aqui nós aqui se estuda os processos né de relações que ocorrem já numa escala menor então ao contrário da geografia econômica a geografia urbana por exemplo ela ela não estudaria apenas por exemplo o modo de produção da cidade mas como a cidade está organizada né porque temos um centro e uma periferia porque nós temos uma área áreas residenciais áreas comerciais e áreas industriais geografia agrária onde ocorrem os conflitos no campo onde estão as terras mais produtivas e as terras menos menos férteis quem fica com as melhores como está organizada o espaço produtivo do campo brasileiro quem está com as melhores terras e quem está com os piores loteamentos e a palavra que eu julgo mais banalizada é em termos midiáticos né é uma palavra muito usada em relações internacionais né em ciência política aliás até em meio jornalístico só que as pessoas não sabem a maioria não sabe exatamente qual o objeto de estudo dessa palavrinha aqui que eu vou falar que é a geografia política no qual se deriva a geopolítica né lembrando naquele conceito que vimos lá no começo da aula geoterra política que é a interação política entre determinados territórios né como o estado gere o seu espaço geográfico e como ele se relaciona com outros territórios com outros estados está claro aqui para você tem alguma dúvida em relação a isso peço desculpas de ficar toda hora perguntando mas realmente é para ver se está sendo está sendo compreendido o conteúdo né que é muito pesado muito muito extenso então vamos continuar e aí chegamos nas escolas de pensamento geográfico as principais correntes presentes na geografia moderna existem variadas escolas existem vários tipos de pensamento geográfico muitas vezes influenciado por várias correntes correntes mais liberais correntes mais marxistas correntes correntes de pensamento de todo tipo que estamos falando de centenas milhares de anos de história apesar que a geografia ela só vai se tornar instrumentalizada com disciplina a partir do século dezenove mas nós vimos que a a história do pensamento geográfico mesmo que não tenha não seja uma disciplina ou uma uma estrutura que conhecemos hoje já existia muito mais tempo então nós temos dois duas correntes que podemos destacar a primeira delas é o que chamamos de possibilismo francês que ele vai ser fundado na França é uma escola de pensamento geográfico que vai ser fundada na França em meados do dezenove representado pelo geógrafo Paul Vidal de la Blache que ele vai dizer o seguinte o homem é o principal agente geográfico ou seja o homem ele pode estar sujeito às influências do meio do meio natural sim mas ele pode transformá-lo se quiser vou dar um exemplo vamos voltar para o nosso exercício do pelados e largados do Discovery Channel você está numa região seca certo mas você não pode por exemplo ou você vai para um outro lugar pegar água mas você também não pode pegar água e levar para aquela região para deixá-la mais confortável para você mais úmida e talvez você possa por exemplo se você consegue desviar um curso de um rio e levá-lo para uma região mais seca ela vai ela com o tempo não vai fertilizar aquele solo não vai deixar ele mais propício para a agricultura você não alterou o meio natural isso isso é o que a escola possibilista ele diz então o homem ele está sujeito sim ao meio natural se colocar em uma floresta ou num deserto ele vai estar sujeito a aqueles obstáculos geográficos que ele terá mas se ele tiver o conhecimento o conhecimento científico e técnico adequado e motivação para isso ele pode transformar um exemplo que o próprio Vidal de Lablache deu é por exemplo a construção dos aquedutos romanos no qual desviava a água dos rios para abastecer regiões muito mais secas então por exemplo a própria cidade de Roma era abastecida com água de rios que estavam às vezes a centenas de quilômetros da cidade não foi uma transformação do meio o meio não foi alterado o curso da natureza não foi modificado então é exatamente essa exatamente essa característica que vai ser explorada defendida pelos possibilistas e aí isso vai dar as bases para a chamada geografia regional ou seja diferentes interações entre homem e natureza vão resultar em diferentes espaços geográficos e isso você vai ter diferentes regiões de caráter social de caráter político e de caráter econômico então por exemplo os índios da Amazônia e tribos agrupamentos sociais na Nigéria eles vão se relacionar eles vão eles vão se relacionar com a Amazônia com a floresta tropical da mesma forma mas eles não estão na mesma não estão sujeitos às mesmas condições de clima e vegetação mas eles têm conhecimentos e percepções técnicas diferentes então às vezes vixi o que eu faço não você pode chamar o sabedoria para pedir apareceu uma atualização do Java aqui no meio da apresentação será que dá para dar uma editada depois então o que percebemos é que assim a medida que as diferentes sociedades vão se relacionando com a natureza vão produzindo espaços geográficos distintos vão produzindo realidades diferentes e cada civilização pode ter o seu ritmo de desenvolvimento então às vezes podemos estar sujeitos as mesmas condições climáticas e as mesmas condições de recursos de vegetação de clima de disponibilidade de água mas no final das contas acabamos produzindo resultados diferentes podemos ter uma sociedade altamente desenvolvida de um lado e uma sociedade mais primitiva do outro ou seja o ritmo histórico e o conhecimento técnico científico não foi necessariamente igual apenas se considerar que eles foram sujeitos a a geografia que ele foi imposta certo? então vamos para o próximo só que esse esse o possibilismo francês ele é contraposto ao chamado determinismo alemão que é representado por esse cidadão aí chamado Frederic Hatzel que ele vai escrever um livro chamado Antropogeografia e ele vai discordar dos possibilistas franceses ele vai dizer não o homem é sujeito às condições que ele lhe foram impostas sim ele é condicionado ao meio que ele vive se ele não tiver os recursos disponíveis para garantir a sua sobrevivência ele vai buscar em outro lugar ou ele vai procurar ampliar o seu raio de atuação ele vai comparar uma sociedade com um organismo vivo então ele vai o organismo precisa de nutrientes para sobreviver a sociedade à medida que ela cresce ela precisa de mais recursos para garantir a sua continuidade a sua prosperidade se ela não encontrar os recursos necessários para a sua sobrevivência o que ela vai precisa fazer se expandir conquistar novos territórios buscar novos recursos e é nesse sentido que ele vai cunhar uma expressão que é o Lebensraum ou chamado espaço vital que é o espaço que uma determinada civilização deve atingir para garantir os recursos minerais energéticos hídricos e agrícolas necessários para a sua sobrevivência esse pensamento do Lebensraum é o que vai motivar países como a Alemanha a empreenderem uma política expansionista tanto no período colonial e nos períodos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial ainda que Hatzel diga que não teve influência alguma na ele mesmo se defende dizendo que quando ele fez isso ele estava ele estava ele não chegou a conhecer os períodos seguintes até porque ele morreu morreu bem antes mas ele quando questionado ele falou ele advogava que a Alemanha procurasse colônias da Alemanha procurasse conquistar novos territórios para que esses territórios fossem capazes de suprir a Alemanha né suprir uma economia alemã que crescia com os materiais que ela precisa né e se você for olhar de certa forma todos os impérios coloniais obedeceram uma métrica parecida né tanto a África quanto a Ásia para o Império Britânico e para e para o Império Francês eles abasteciam as suas metrópoles eles não eram apenas mercados né para os seus produtos industriais mas também abasteciam as metrópoles com a matéria-prima que elas necessitavam e isso fazia com que o produto britânico francês ficasse mais competitivo no mercado europeu se compararmos com a indústria alemã que que tinha que usar os seus próprios recursos de casa certo então ele vai dizer o seguinte não o homem pode ter a capacidade até de transformar o seu meio só que ele precisa para transformar o meio ele precisa tirar recursos da própria natureza se a natureza não oferecer para ele o material que ele precisa para mudar aquela realidade ele vai ter que buscar ele vai ter que expandir né ele vai se por exemplo eu posso ter o conhecimento de de forjar de forjar armas né espadas ou ferramentas de ar ao campo mas se eu não tiver minas de ferro como é que eu vou produzir ou eu vou ter que comprar de alguém ou eu vou ter ou eu vou ter que buscar uma mina de ferro para conseguir ter acesso a esse recurso e aí fazer as ferramentas que eu preciso tá claro a contraposição do possibilismo francês e do determinismo alemão alguma dúvida até aqui perfeito pra encerrar né nós temos também nós temos também a nossa cadeira de geografia né nós temos também nomes muito importantes que no caso seria o geógrafo Milton Santos que é considerado um dos pais da chamada geografia crítica que é uma geografia que começou a surgir a partir da década de 70 concomitante a aqueles movimentos de de críticas ao ao capitalismo né na os movimentos antigos na época da década de 70 que buscava uma geografia alternativa a globalização aos padrões de consumo uma geografia que entendesse como o espaço mundial estava organizado e quem eram seus principais beneficiários e quem eram os seus principais excluídos então no mesmo espaço urbano podíamos ter podíamos ver aonde estava o capital internacional aonde estavam os bolsões de pobreza como esses dois mundos se relacionavam entre si como está a divisão do trabalho ou seja onde está a atividade agrícola onde está a atividade industrial onde circula o capital financeiro e como eles vivem na mesma realidade ele vai Milton Santos ele vai ele vai dialogar muito com os sociólogos como Fernando Henrique Cardoso sobre a teoria da interdependência ele vai dizer ele vai por exemplo se contrapor a ideia de que não existe uma burguesia madura no Brasil ele vai falar o que nós temos são enclaves do poder econômico multinacional ele citaria o exemplo de representantes de multinacionais em São Paulo no Rio de Janeiro em Belo Horizonte em Porto Alegre então assim o o o o global e o mundo local eles vão se relacionando ao mesmo tempo as cidades né as cidades elas têm um alcance global né elas têm contato com o capital internacional mas ao mesmo tempo elas têm as suas contradições internas então por exemplo pegarmos o Rio de Janeiro nós temos a Barra da Tijuca que é uma das regiões mais valorizadas da cidade onde você tem empreendimentos e pessoas de vários países morando lá só que essa realidade convive por exemplo com a Rocinha os moradores da Rocinha têm acesso a esse têm acesso a esse usufruto do capital estrangeiro não então são duas realidades que convivem no mesmo espaço mas às vezes elas não se relacionam ou então podem se relacionar de outras maneiras como por exemplo a distribuição de renda a pobreza desigualdade social a violência certo então todas essas todas essas problemáticas o Milton Santos vai buscar trazer para a geografia então assim não basta agora simplesmente sabermos onde se localizam os países as regiões as atividades econômicas que elas fazem como os povos se comportam nós temos que entender o porquê por que ocorrem essas contradições por que algumas regiões prosperam mais do que as outras por que pessoas são acabam saindo de regiões menos desenvolvidas para migrar as mais envolvidas só que quando elas migram elas trazem consigo suas demandas suas expectativas e se aquele estado por exemplo não conseguir não conseguir atender você tem uma crise formada o que que vamos pegar um exemplo até mais prático para entender mais ou menos esse pensamento do Milton Santos o que que foi o que que ocorreu um dos fatores que ocorreu na primavera na chamada primavera árabe eram populações dos países árabes que estavam criando novas demandas novas expectativas novas visões de futuro para seus países só que os estados nacionais constituídos não eram capazes de atendê-los então muitos tentaram buscar uma conciliação outros recorreram a repressão à força física ou seja eram contradições internas que já estavam latentes e começaram a começaram a se aflorar gerando uma crise então é essa esse pensamento que o Milton Santos vai buscar trazer alguma dúvida até aqui tranquilo então tá fazendo um um pequeno resumo nós entendemos o seguinte nós vemos um pouco o papel da geografia como disciplina como ela foi constituída historicamente como o homem começou a a pensar o espaço né para o seu conhecimento e assim garantir o seu sustento o seu a manutenção do seu modo de vida nós conhecemos como essa geografia está estruturada quais as ferramentas que ela utiliza para a sua análise espacial e aí damos destaque a cartografia que ela não é simplesmente uma que ela não é simplesmente uma uma mera ilustração né uma mera fotografia mas sim uma tentativa uma tentativa de projetar espacialmente aquele conhecimento aqueles dados que você tem na sua cabeça então por exemplo enquanto o gráfico ou a tabela mostra o dado por si só o mapa ele o projeta no território e ele mostra o conflito por exemplo eu posso pegar uma tabela e está escrito assim em dois anos foram construídos dez hospitais em Porto Alegre legal a gente pode pensar a gente dependendo do ponto de vista nós podemos pensar que foi um avanço ou um retrocesso certo o dado a única certeza que temos é que dez hospitais foram construídos na cidade em um período de dois anos só que se a gente projeta isso no mapa a gente vê em quais bairros esses hospitais foram construídos isso já pode trazer um dado mundo aonde eles foram construídos pra quem eles foram construídos quem ainda está sendo privado do serviço de saúde então o mapa ele mostra o choque ele mostra o choque de forças eu posso dizer ah o Brasil cresceu a economia brasileira cresceu cinco por cento em dois mil e oito mas eu projeto isso no mapa eu posso mostrar quais estados mais cresceram e quais estados não a produção industrial brasileira cresceu dois por cento mas peraí onde estão a maior parte das indústrias mesmo no sudeste e no sul e as outras regiões então o mapa ele projeta espacialmente mostrando as assimetrias que existem entre os diferentes espaços geográficos eles mostram aqueles espaços mais desenvolvidos e mais integrados à economia de mercado e outros que ainda possuem um desempenho muito inferior então isso também foi visto e nós vimos de uma maneira bem introdutória as principais escolas de pensamento geográfico existentes de como essas escolas acreditam que influenciam de como o homem influencia o espaço e quais as influências que o espaço produz no ser humano e assim vão produzindo diferentes sociedades diferentes civilizações diferentes formas de enxergar a vida alguma dúvida até aqui ficou claro pois bem então encerramos por aqui a nossa primeira aula e esperamos na próxima onde continuaremos a abordar esse problema ah certo claro bom gostaria de saber por parte dos alunos se alguém tem alguma pergunta pode mandar por escrito ah tem um bate-papo aqui como é que pode fazer a Obrigado. Caso tenham algumas dúvidas. Obrigado. Então, eu acredito que podemos, em caso de não aparecerem dúvidas, eu coloco o material que vai estar exposto no site. Há alguns exercícios de referência também, tem dois exercícios de referência de provas do Rio Branco anteriores que abordaram temas correlatos. Também tem uma bibliografia de dois livros. Pode ser. Então, nós temos uma bibliografia também de dois livros para consulta. De dois geógrafos. Dois professores da Universidade de São Paulo. Um deles chamado professor Jurandir Ross, que criou um livro chamado Geografia do Brasil. Um livro de 2005, que está na quinta edição. No qual ele faz um pouco dessa abordagem inicial da importância da geografia como elemento de estudo. E da professora Sandra Lencioni, um livro de 2003, chamado Região e Geografia, que foi feito pela IDUSP. No qual ela aborda também um pouco dessa história do pensamento geográfico. E como esses conceitos foram evoluindo ao longo do tempo histórico. Bom, nós temos aqui duas questões da prova do Rio Branco de 2016 que abordam essas questões de como a geografia se constituiu e a sua influência ao longo da história. Então, vamos começar por aqui. No que diz respeito às principais correntes metodológicas da geografia e sua aplicação, marque apenas as alternativas corretas nos itens seguintes. Então, vamos lá. Primeiro. O fato da geografia humanista considerar o espaço como um lugar, extensão carregada de significações, possibilita que ela trate de questões práticas como se envolvem a percepção ambiental e a valorização arquitetônica. Na sua opinião, isso está correto ou está errado? Por quê? Pode falar em poucas palavras. Não precisa? Não, não precisa. Não precisa. Tá. Vamos ler de novo. O fato da geografia humanista considerar o espaço um lugar, extensão carregada de significados, possibilita que trate de questões práticas como se envolva a percepção ambiental e a valorização arquitetônica. Basicamente, ele não está fazendo uma descrição de uma determinada realidade. Isso não é um elemento primordial da geografia? Os primeiros geógrafos não buscaram fazer descrições detalhadas de como aquela região era constituída, quem vivia nela? Então, podemos dizer que está correto essa primeira questão. Vamos lá. Tanto o planejamento urbano quanto os símbolos patrimoniais ou culturais da formação territorial histórica, dimensões do espaço vivido nas metrópoles que impactam as pessoas podem ser analisados no viés do geógrafo crítico. Nós falamos isso na última parte da aula. Na sua opinião, isso está corroborando ou está divergindo daquilo que nós conversamos? Então, de fato, nós estudamos, ou a geografia crítica, ela estuda as contradições decorrentes de como esse espaço é organizado. Quem lucra e quem é marginalizado desse processo, seja de urbanização, seja de industrialização, seja de partição agrária. Certo? Então, podemos colocar sim. Em terceiro lugar, a geografia teorética ou nova geografia reforça a geografia tradicional e desprestigia o planejamento territorial adotado pelo Estado. Bom, lembrando que, vamos lá, a geografia teorética pode ser compreendida como a geografia crítica também. Só que, primeiro, a geografia, a nova geografia, essa nova geografia, a geografia crítica, ela não corrobora a geografia tradicional. A geografia tradicional está preocupada em descrever. A geografia crítica está preocupada em entender aquele fenômeno, como ele funciona. Então, um não se relaciona com o outro. E outra, a geografia crítica, ao abordar como o espaço funciona e as debilidades que ele mostra, ela está sendo uma espécie de alerta para o poder público tomar uma decisão. Ou seja, olha, a sociedade está assim, e deveria estar assada. Essa cidade exclui X e privilegia Y. Como solucionar isso? Então, ela está fazendo um papel de planejamento, de dizer quais medidas devem ser feitas. Então, em nenhum momento ela está se distanciando do Estado. Então, essa informação está incorreta. Alguma dúvida? Então, em quarto lugar, a geografia crítica ao debater a questão da produção econômica do espaço reconhece a importância dos agentes hegemônicos do capital na minimização das disparidades urbanas. Exatamente. É exatamente o contrário. A gente tem que prestar atenção, pessoal, que existem muitas pegadinhas na construção da frase. Pode ver que nas quatro perguntas você pode ser eliminado por apenas algumas, uma ou duas palavras. Menos de uma linha. então pode ver que nessa quarta questão ela estava construída toda ela estava bem construída mas em um detalhe ela comprometeu toda a resposta. A geografia crítica sim, ela aborda a questão de como das disparidades econômicas, sociais, culturais de um determinado espaço geográfico. Mas ela ela não para ela o capital internacional não minimiza essas disparidades e sim as expõe. Então essa questão está errada. Agora como é que eu faço para ir para dois? Ah, tá. Ah, desculpa. Vamos ver aqui se tem algumas perguntas feitas. Ah, tá. Não, por enquanto não teve, não temos perguntas. Então vamos para a próxima questão. Uma questão de 2016. No início do século 19, o conjunto de pressupostos históricos de sistematização da geografia já havia ocorrido. A terra já estava toda reconhecida. A Europa articulava um espaço de relações econômicas mundial. Havia informações dos lugares mais variados da superfície terrestre, bem como representações do globo, devido ao uso cada vez maior de mapas. Alguma coisa você não entendeu dessa frase? Você entendeu bem o que está enunciado? Sim. Tá. Antônio Carlos Robert de Moraes, né, Geografia e Introdução da Ciência Geográfica. Então vamos lá. O neocolonialismo teve forte influência no desenvolvimento do pensamento geográfico europeu durante o século 19 e o início do 20. A geografia, enquanto ciência, a serviço dos Estados nacionais, foi instrumento do poder europeu sob vastas extensões territoriais, na África, nas Américas, na Ásia e na Oceania. A respeito desse assunto, marca apenas as alternativas corretas nos itens que se seguem tendo como referência o texto apresentado. Então vamos... Tá claro? Perfeito. Em primeiro lugar, os estudos da geografia na França como uma formação filosófica e social mais humanista voltavam-se no período citado para os estudos das diferenças entre as várias regiões do país e do mundo com apontamentos das causas do subdesenvolvimento das colônias e da riqueza das metrópoles. Isso está certo ou está errado? Pensa bem. Aquilo que falamos do possibilismo francês mais o enunciado dessa questão que foi colocada. Tem uma pegadinha aí. Tem uma... Volto a dizer, é aquela linha ou palavrinha que compromete toda a questão. Ou seja, a questão foi bem construída, está bem feita, você está quase dizendo que aquilo está... Você está quase aceitando que aquilo está correto, mas é um detalhe só que coloca tudo de ponta cabeça. O problema está aqui, ó. A geografia francesa, ela não estava preocupada em apontar as causas das diferenças regionais. Ela só estava preocupada em dizer que o homem é capaz de interferir no meio natural e levar o seu conhecimento técnico. Mas, em nenhum momento, ela estava preocupada em alertar as metrópoles, a metrópole francesa, no caso, de por que ocorria o atraso na África ou na Ásia, nas suas colônias. Muito pelo contrário, ela estava preocupada para que os franceses levassem o seu progresso técnico-científico para essas regiões, para justamente que elas escoassem os seus produtos para a metrópole francesa. Ou, então, a França enviar os seus produtos industriais para essas regiões. Então, por conta desse mísero detalhe, essa resposta está errada. Vamos para a segunda. O levantamento e a descrição de informações nos trabalhos geográficos do século XIX e do início do XX foram influenciados pela ideia da multidisciplinaridade das ciências. Assim, as informações sobre paisagens e regiões eram apresentadas de forma detalhada, com sessões conjuntas para fatos humanos, população, economia, povoamento, e fatos naturais, clima, relevo, vegetação, geologia, hidrografia e recursos naturais. A questão está correta, mas essa ideia de multidisciplinaridade não é um fenômeno do final do XIX nem do início do XX. Ela vai ocorrer muito tempo depois, mais próximo já das nossas décadas. O que você tem é uma influência de várias, uma influência de várias, de várias correntes de pesquisa, como a gente viu. Para você entender o solo, para você entender a vegetação, para você entender a cultura de um povo, atividade econômica, você vai ter influências, você vai ter que ter contato com outras disciplinas. mas não significa que é uma multidisciplinaridade. A geografia apenas pesca dados de outras disciplinas, mas ela cria a sua síntese, até porque ela também tem os seus conceitos. Então, por esse detalhe, novamente, essa resposta não está certa. Então, vamos lá. Terceira questão. Está claro? Ficou meio embaraçoso essa segunda questão por conta desse detalhe? Então, vamos lá. Os estudos geográficos constituíram, no período citado, uma justificativa ideológica de legitimação da exploração de outros povos pelos países imperialistas, em substituição à religião cujas explicações para a tal exploração estavam sendo questionadas com a difusão do conhecimento científico. Na sua opinião, isso está certo ou está errado? Vamos lá. Qual era o elemento civilizador que usavam na colonização das Américas? A religião. Levaram a fé católica ou, no caso, a fé protestante. no caso do neocolonialismo, não é mais a religião que vai ser lá, mas sim o conceito de progresso, civilização. Ah, a minha... Você serem súditos do Império Britânico é bom porque eu estou levando ferrovias, eu estou levando fábricas, eu estou levando indústrias, eu estou levando produtos que vocês não tinham acesso, eu estou levando costumes ocidentais, estou levando a ciência. Então, é um discurso legitimador. A geografia, ela foi instrumentalizada para esse fim, igual a antropologia. A antropologia também vai nascer como uma ciência, a antropologia ela vai nascer como uma ciência para tentar provar uma espécie de superioridade civilizatória europeia frente aos demais. Colocar aquela ideia de que o africano e o asiático é um povo exótico. Ah, costumes estranhos, ah, interessante esse modo primitivo de vida, mas é assim, é algo que é, é legal de ver com eles, mas eu não faria comigo. entende? Então, a ciência do século XIX, não só a geografia, mas todas elas, elas vão ser influenciadas por esse pensamento de dominação, de superioridade da civilização europeia frente ao resto do mundo. Então, nesse sentido, essa, a número três está correta. O número quatro, a última questão. O determinismo geográfico serviu para a legitimação de políticas expansionistas dos países imperialistas europeus, notadamente o alemão. O geógrafo alemão Friedrich Hatzel, por exemplo, teorizou a relação entre os estados nacionais e seu território, apontando que o potencial de desenvolvimento de um estado-nação se daria basicamente pela relação entre dois fatores, a população e os recursos naturais do território. Na sua opinião, está correto ou está errado? O que que o determinismo alemão dizia mesmo? E expandir para quê? Eu estou buscando o quê quando eu me expando? Sim, mas através do quê? Porque a minha população ela cresceu. pegaram um exemplo ainda mais prático. Por que a China hoje importa petróleo? Por que ela importa petróleo hoje e há 20 anos atrás, por exemplo, ela não importava? a sociedade de consumo chinesa mudou de 20 anos para cá? Aumentou ou diminuiu? se ela aumentou ela precisa de mais recursos. Entendeu? Não sei se você já viu uma é um gráfico que as vira e mexe às vezes aparece em artigos científicos, em revistas até, como a época, como a Veja, que mostra exatamente a quantidade de recursos que um americano consome em média em toda sua vida. Tantos quilos, tantas toneladas de carvão, tantas toneladas de aço, tantas toneladas de adomínio, tantas toneladas de petróleo e por aí vai. para mostrar que esse padrão de consumo, para sustentar esse padrão de consumo, tem toda uma cadeia produtiva por trás dele. Aí eu lhe pergunto, e se todo chinês começar a ter um padrão de consumo assim, como ficará a competição por recursos no planeta? Não. Entende? Então, um pouco disso está contido nessa questão. À medida que aquela população cresce, ela vai demandar mais recursos para a sua sobrevivência. E se o Estado não for capaz de atendê-los, ela haverá contradições e conflitos internos. Então, esse Estado é obrigado a se expandir. esse Estado é obrigado a conquistar novos territórios. Certo? Então, essa questão está correta. Bom, e assim terminamos a nossa aula de hoje. Eu fico à disposição para eventuais dúvidas. Vocês já têm a bibliografia. E aí nos vemos na próxima aula. muito obrigado. Um grande abraço a todos.